Vamos agora estudar a unit TypeInfo. TypeInfo PP está disponível no Lazarus, através dessa unit que é feito o controle RTTI no Lazarus. Então, nós vamos agora abrir essa unit no Lazarus e analisá-la. Estou aqui com o Lazarus aberto, tenho um novo projeto em andamento e eu posso inserir aqui, TypeInfo. Vou segurar o CTRL e vou acessar essa unit. Veja que ele informa que faz parte, que essa unit faz parte do Free Pascal, da biblioteca de Runtime do Free Pascal. Nós temos aqui alguns tipos que estão disponíveis. Depois, ele informa que é para compatibilidade com o Delphi. E você observa que ele vai trazendo sempre alguns comentários aqui. Nós temos alguns comentários na unit para compreender a sua estrutura. Você deve analisar com calma essa unit e vai observando o que é que tem aí nesses comentários. Temos aqui alguns constantes, alguns tipos, registros. E aí, nós vamos ter aqui, olha, um PropInfo. Pelo nome, já dá para ter uma ideia aqui. Aqui, ele vai trazer informações sobre as propriedades. Aqui, olha, tratamento geral das propriedades. Pegar o tipo de dado, pegar a informação da propriedade, encontrar uma informação da propriedade, pegar uma lista de propriedades, e aí, alguns métodos sobrecarregados. Informação aí sobre as rotinas. Temos algumas rotinas aí para pegar a informação das propriedades, né? Saber aí se é uma propriedade Published, é o tipo de propriedade, se é um tipo. Aqui, os, para ler e escrever, né? Nas propriedades. GetOrgProp, getEnumProp, getSetProp. Nós vamos analisar cada um desses métodos durante esse curso aqui, tá? Pelo menos, boa parte deles. A maioria nós vamos analisar. Pegar uma propriedade Float, Object, MetodProp, Int64, PropValue, VarianteProp, SetToString, vamos ver para que serve isso daí. Aqui já são rotinas auxiliares, que podem ser úteis, né? Nós temos um getEnumName, getEnumValue, getEnumNameCount, SetToString, StringToSet, Então, são rotinas auxiliares e nós vamos também analisar cada uma delas durante esse treinamento. Temos aqui alguns métodos auxiliares. E aí, aqui já é a implementação, né? Já é a implementação dos nossos métodos, tá? Muito bem, se você quiser estudar profundamente, como é que funciona aí o controle RTTI, você deve analisar com calma cada um desses métodos, tá? Da implementação desses métodos aqui. Nós vamos analisar o funcionamento dos métodos, tá? Mas se você quiser realmente se aprofundar na RTTI, é legal que você estude aí como é que esses métodos, eles estão implementados, né? para descobrir as informações dos objetos em tempo de execução, ok? Essa, então, é a unit que permite isso, né? Que a RTTI funcione no Lazarus. que a RTTI funcione no Lazarus. E aí, E aí,